Música Então galera, mais um Buca de Ferro pra você, terceira edição Eu estou aqui porque o vagabundo do Danilo ainda está no banheiro Três horas e meia de banheiro e não apareceu aqui no horário certo E vamos seguir, vamos ouvir a galera aí, uhuuu Bom dia, boa tarde Boa tarde, meu nome é Rafael Eu gostaria de mandar um abraço pro Apresenta Doido Mais conhecido como Danilo, mais conhecido ainda como Buxo de Égua Música Meu nome é Crislane, eu queria mandar um alô aí pro Ramon Que quando eu vá em Tomé Assu ele some, rapaz Pra Brenna e pra Brenda Música Oi gente, aqui é o Boris Bennett Souza Davi Queria mandar um abraço fortíssimo aí pro nosso amigo Nando Dias Quando ele dá valor de tomar uma cervejinha e tal, tá ligado? Ele dá valor e tal de beijar os caras, mano Olha que porra, bicho, não dou valor nessas paradas Um abraço forte aí, meu amigo É nóis Pode ir Olá gente, meu nome é Mayumi Boa tarde, meus amigos E quem é falso vai tomar Cuidado com quem você anda Gente A Duda é uma rapariga A Nayeli vai avisar Que eu tava esperando tanto a Vitor aqui A Vitor, ela assiste, ela não perde uma terça Eu tô esperando tanto a Vitor, ela tá três meses sem vir em Tomé Assu E a hora que ela vir, ela sabe muito bem o que ela vai ganhar Que o dela tá guardado Guerra, guerra É tudo puro Meu nome é Nayeli, mais conhecida como Kate Meu nome é Mayumi Mais conhecida como Amayu Doideceu Então é isso, gente Eu só vim dar esse recado aqui pra minha amiga Vitinho Mais conhecida como Pônei Rata de esgoto E hoje tá um domingo muito lindo, né? Um brinde a nós